Dia de culinarista fantástica é sempre uma delícia. A gente tem certeza absoluta que é uma receita de sucesso. Minha querida Marici Pascon, obrigada. Obrigada a você. Por mais uma vez estar aqui e hoje vai fazer? Eu vou fazer uma receita hoje para vegetarianos. Ah é? Que ótimo. E para não vegetarianos, para uma torta tempero. Então vamos lá. Torta tempera, 3 ovos com claras separadas, 1 maço de cheiro verde, 1 xícara de azeitonas picadas, 1 xícara de óleo ou azeite, 3 colheres de farinha de trigo, 1 lata de seleta de ervilha e milho verde, 50 gramas de queijo parmesão ralado, 2 cebolas médias picadas, 3 tomates médios picados, 1 colher de fermento em pó, 1 colher de fermento em pó, sal e pimenta a gosto. É bem vegetariana essa, né? É bem fácil. A única coisa que dá um pouquinho de trabalho é picar os ingredientes. Então a clara já está batida, clara em neve. Como é que você vai começar? Então agora não tem uma ordem, tá? Tá. Vai misturar tudo mesmo, né? A cebola. A cebola. Duas cebolas médias. Tomate. Três tomates. É com semente? Com semente, pele, tudo. A seleta de milho e ervilha. Tá. A seleta de milho e ervilha. Aqui também, se não quiser pôr essa seleta, não precisa. Ou pode pôr só o milho ou pode pôr só a ervilha. Certo. Fica a critério dela. Eu sou. Então, 50 gramas de parmesão. Certo. Já está raladinho. Já está raladinho. Azeitonas. Uma xícara, né? Uma xícara de azeitonas picadas da Disa. Uma xícara de azeite, tá? Disa. Tudo aqui. A gente quer lembrar que o quadro Cozinhando com Classe tem o apoio, o patrocínio e a parceria da comercial importadora Disa. Os melhores produtos em todos os supermercados. Aqui a gente tem uma honra muito grande de contar com esses produtos aqui na cozinha da Marcelaria Bonaldo, no Cozinhando com Classe. Aí, Udi, acho que você falou três colheres de sopa de farinha de trigo. É. Não só, são oito. Ah, oito colheres. Tá. Então, oito colheres de sopa de farinha de trigo. Eu falei três. Um maço de cheiro verde. Certo. Picadinho. Picadinho. O azeite da Disa, que eu já coloquei. Já pôs, é. Uma colher de fermento em pó. Certo. Sal e pimenta. Sal. A gosto. Tá. Se quiser, se não quiser, não precisa colocar. Pimenta. Lembrando que a pimenta é da Disa também. Da Disa também. Os três ovos. Aí só estão as gemas. Só, aliás, as gemas. As três gemas, é. Já estão ali em neve, tá? Eu vou empurrar agora. Agora. Agora você vai misturar. Vamos misturar um pouquinho aqui. Isso. Marici, como é que andam as encomendas? Vamos passar o telefone. De vento em pó. De vento em pó. Marici faz jantares, salgados, tortas, doces, bolos. Olha, gente, o que você sonhar? Essa mulher fantástica e talentosa prepara com a maior competência. E a gente tem um orgulho muito grande de ter a Marici aqui com a gente há tanto tempo. Marici, vamos passar o telefone? Vamos. É 99824-1576, celular. E 3534-7978, é o fixo, tá? Olha, a gente assina embaixo desse talento, hein? Agora acrescenta as claras. Acrescenta as claras em neve. Batidas em neve. Agora só envolve, né, assim? Só envolve. Você quer um foie aqui? Eu quero. Isso aqui vai dar a macia nela, essa é a clarimédia, né? Tá. E depois que você misturar bem, vai ao forno médio por 40 minutos. É a forma untada com óleo, né? Forno untada com óleo. Com manteiga enfarinhada. Forno médio, meia hora, 40 minutos, dependendo do forno. Tá. Forno untada. Forno untada. Ela fica nessa consistência. E agora vai, então, você vai levar ao forno por 40, 30, 40 minutos. 30, 40 minutos. Então, enquanto você vai levar ao forno, vou chamar seus convidados. E esses são os convidados da nossa culinarista. O meu querido amigo Hércules Marcos Teixeira da Costa, diretor de esportes do Grupo Ginástico. Foi durante 27 anos diretor do SESI. É colunista do Jornal Cidade, é um amigo muito querido e estimado. E agradeço muito a sua presença aqui. E meu diretor, Ronan Reginato, diretor da RR Produções. Amigo também de longa data, responsável pela minha estreia na televisão há 12 anos. Então, olha, eu fico grata, Ronan, de você ter saído de trás das câmaras para vir aqui na frente das câmeras para aparecer na televisão. Agradeço o meu querido amigo Hércules. E eu vou para o lado... Primeiro, eu quero saber, estão dispostos a experimentar. Com certeza. Está disposto. Olha, eu tenho acompanhado alguns dos pratos da Marici. E já experimentei alguns. São realmente receitas que valem a pena ser feitas. Então, você vai experimentar mais um agora? Não, só que... Então, tá bom. Olha, eu vou para o lado de lá para ver a apreciação de vocês. Pode servir seus convidados. Eu sirvo o Hércules. Sim. Você serve o Ronan. E enquanto vocês apreciam a torta, chegou a nossa hora do beijo. Vamos mandar beijo? Sim. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer e mandar um beijo para o Ronan e para o Hércules, meus convidados. Agradecer por ter aceito o nosso convite, né? Agradecer você também, hoje, pela oportunidade. Quero mandar um beijo para toda a sua equipe, a equipe da RR Produções, a Viviane, o Ronan que está aqui. E agradecer também a paciência e essa cozinha maravilhosa que a Marcianaria Bonaldo, na pessoa da Alvinha e do Osnil, oferecem generosamente, gratuitamente para a gente, assim. Então, um beijo para eles também. Muito obrigada. E agora chegou a minha hora do beijo. Vamos dar um beijo cheio de amor, de carinho, de respeito. Para o Marcelo Zanelato, lá do Foto Brasil, para o Carlinhos Galvani, para o Céus Coro Rosalém. Para o Zé Riane e a Fran, para o Fábio Scatolin, a Dani, para o Rui Cláudio Tomazella, para a Raquel, para a Dona Ione Usne, para a Thelma, para o Alexi, para o Ivan Usne. Um beijo do tamanho do mundo. Obrigada pelo carinho que dedico ao programa e à equipe. E aí, meninos? Meu diretor? Uma delícia. Está muito gostoso. Fica bem suave. E está muito bom. Parabéns. Eu agradeço os elogios. É, com isso. Obrigada. Divina. Se quiser passar por baixo da mesa, não dá para passar por baixo da mesa. Não dá para passar embaixo da mesa. Olha, passa de novo seus telefones, Marici, por favor. Para quem quiser encomendar jantares, tortas, bolos, doces, salgados. O que você sonhar essa menina faz com muita competência e muito talento? Bom, meu celular é 99824-1576 e o telefone da minha residência é 3534-7978. Então, eu fico muito grata a você, Hércules. Muito grata a você, meu diretor amado. Muito grata a você, minha querida. E agradecendo o Hércules. O Ronan e a Marici, eu agradeço também seu carinho e sua atenção. Convido você para a próxima semana assistir uma receita tão gostosa quanto essa. Mas não vai embora não. Que ainda tem o tititi, a nossa mensagem já já. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.